Olá, meus amigos, muito bom dia e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, agora, para compreender cada palavra, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é espírito e vida. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e entende, ela arrebenta, quando não entende, ela fica cheia de questionamentos. Bem, deixa eu tirar daqui, desativar os comentários. Olha só, pessoal, preste atenção, preste muita atenção. Jesus disse assim, o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito Santo é o que vive e fica, quer dizer, que dá vida, o Espírito Santo é o que dá vida, a carne para nada aproveita, a carne para nada aproveita, a carne fica por aí, a carne apodrece, mas o Espírito que dá vida, essa vida não é uma vidinha aqui na terra, melhorzinha, abençoadinha, não. Deus é muito grande para dar uma vidinha, abençoadinha. Deus quer nos dar uma vida abundante de forma eterna, eterna, uma vida plena. Ele quer que você seja a própria bênção. Deus não nos chamou para ficarmos mendigando, suplicando bênçãzinhas pontuais. Eu sei que muitas pessoas estão perdidas nos seus problemas pessoais, problemas de casamento, problemas de saúde, problemas de dinheiro, qualquer que seja o problema. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, a vida dela se resume, se limita à vida materialista, à vida material, à vida deste mundo. Então, é natural que as pessoas desse mundo se preocupem com o dia de amanhã, com o dia no futuro da sua vida, da sua velhice, o seguro, saúde, essas coisas. É natural. Mas por quê? Porque essas pessoas não nasceram do Espírito Santo. Ah, isso é muito forte. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito. Jesus diz aqui, o Espírito é o que dá a vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Olha só. Puxa vida, minha amiga, meu amigo, como eu gostaria que você entendesse isso que está escrito. A palavra de Deus é Espírito e vida. É Espírito, é Deus. Quando você bebe da palavra de Deus, você bebe do Espírito de Deus. Se você vai obedecê-lo ou não, são outros 500. Mas quem tem juízo, claro, se adapta, se sujeita, se torna servo dele e a sua vida se torna eterna. Não uma vidinha mesquinha, medíocre que existe nesse mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, lembra que Jesus falou? Ele disse assim, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se mata o Espírito. Você sabia disso? O Espírito não morre, assim como a alma tampouco morre. Veja só. Jesus disse também, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, não tem jeito. Nem a morte pode matar a pessoa que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E veja, quando a pessoa crê em Deus, ela crê na sua palavra. Quem não crê na palavra de Deus, não crê em Deus. Como é que você sabe se você crê em Deus? Quando você ouve e pratica a palavra dEle. Você ouve, mas não pratica. Ou então você tira algumas coisas para você, outras coisas você deixa de lado. Você só quer as bênçãos e deixa as obrigações de lado. Então, é porque você continua sendo carne e vai continuar carne e vai morrer e vai apodrecer. Mas olha só. Jesus diz na sua palavra, o que é nascido do Espírito é Espírito, quer dizer, é espiritual. E o que é nascido da carne é carne, é carnal, é materialista. Sua vida, a vida dos que são carne, está limitada a este mundo. É isso aí. Então, quando a pessoa vive na carne, os seus olhos, a sua visão é tosca, limitada. Ela só olha para esse mundo, ela só olha para o seu umbigo. Ela não tem condições de ver a extensão, a grandeza, a majestade de Deus, porque ela é carne. E quando a pessoa é carne, aí vai um segredo para vocês. Quando a pessoa é carne, ela perde a batalha contra o diabo, porque o diabo é Espírito. Você sabia disso? O diabo é Espírito. Deus é Espírito. O diabo também é Espírito. Só que Deus é o Espírito da vida eterna. O diabo é o Espírito da morte eterna. Mas não é morte de ficar dormindo e desacordado, não. É morte de sofrimento. Fica permanentemente urrando no fogo do inferno. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 16, quando Jesus fala do caso do rico que foi para o inferno. Era judeu, mas foi para o inferno. E o sofrimento dele. Então, quando a pessoa é carne, ela está afadada à morte eterna, ou seja, o sofrimento eterno, a penitência eterna. Por isso que nós temos trabalhado, lutado, para que as pessoas venham buscar receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus. É a marca de Deus dentro da gente. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sabe, ela tem certeza, ela tem convicção de que ela é de Deus. E nada pode tocar nela. O diabo, que é Espírito, não pode tocar na pessoa que é de Deus, que é Espírito. Mas o diabo, que é Espírito, pode tocar na carne e fazer a carne doente, enfermo, etc, etc, etc. Então, você, por exemplo, você que, por acaso, você, por acaso, sofre problema de inveja. Por exemplo, você sofre porque pessoas têm inveja de você, ou mesmo você tem inveja dos outros. A inveja do diabo. A inveja é um sintoma claro de que a pessoa não tem o Espírito Santo. Porque quem tem inveja é a pessoa carnal. Quem não tem inveja é a pessoa espiritual. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você está imune a olho grande, a bruxaria, a feitiçaria, a magia. Você está imune a inveja, você está imune a todo o inferno, tudo que o inferno tem contra você. Por quê? Porque você é Espírito. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus vive em você. Você é filho de Deus. Deus vive em você. Então, você é aquela criatura que vive em paz dentro de si. Claro, do lado de fora é guerra. É luta. Você vai ter que lutar. Mas dentro de você, a eternidade do Pai está. E com certeza há paz. Porque onde há Deus, há paz. Onde há Deus, há luz. Onde há Deus, há vida. Onde há Deus, há fé inteligente, sobrenatural. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito. Jesus disse isso. Quem não nascer da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Porque o reino de Deus é espiritual. Como que uma pessoa carnal vai entrar no reino espiritual? O reino de Deus, o reino dos céus, é espiritual. Você quer entrar nele? Você quer viver no reino de Deus aqui na Terra? Então, você tem que ser Espírito. Para ser Espírito, só o Espírito Santo resolve esse problema. Mais ninguém. E quem faz a gente nascer do Espírito é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. É Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Ele disse, olha, eu vou, mas não vou deixá-los órfãos. Não vou deixar você sozinho, não. O Espírito Santo vai vir, o outro Consolador, e Ele estará com vocês. E em vocês, dentro de vocês. Então, amiga e amigo, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela é Espírito. Embora ela tenha esse corpo físico, como Jesus teve. Como nós falamos ontem. Jesus é chamado de Filho do Homem. Ele se identificou como Filho do Homem. Quer dizer, o Filho de Deus na carne. No Homem. Assim também são aqueles que nascem no Espírito Santo. O Espírito de Deus em nós. Quer dizer, nós nos tornamos também filhos do Homem. É para arrebentar. Imagine você. Quando você tiver o Espírito Santo. Então, se as pessoas olharem para você de menesgueio, assim. Aquele olhar de coruja. Não esquenta a cabeça, não. Nada pega. Agora, quando a pessoa é carnal, aí já era. Então, tem realmente a seca-pimenteira. Sabe aquele negócio de seca-pimenteira? Olhou para a flor, ela ficou seca. É assim. Tem gente. Eu já ouvi histórias assim. Óbvio. Uma senhora veio visitar a minha casa e viu lá a flor. Tinha um vaso lá de flores. Pô, coisa simples. Mas ela olhou assim para a flor e falou assim. Que flores lindas. Mas assim, com um ar de inveja. Não é que aquela flor secou tão logo aquela mulher saiu dali? E quantos negócios começam a dar para trás depois que alguém começa a elogiar muito aquilo que você tem? Pois é. Então, você que está me assistindo nesse momento e que por acaso foi vítima de inveja ou está sendo vítima da própria inveja, você é invejosa? É porque você é carne. Isso é um sintoma de que você é carne. Você não é espírito. E sendo carne, a carne, Jesus disse, a carne para nada aproveita. Você sabe disso. A carne para nada aproveita. Carne é carne. Mas o espírito da vida, assim como o Espírito Santo, através de nós, de todo o trabalho daqueles que são de Deus, passam espírito e vida por onde quer que forem. Não importa. São fontes. Fontes. E a fonte está sempre a jorrar. A fonte está sempre a dar. Seja na chuva, no calor, seja qualquer que for a temperatura, não importa as circunstâncias, quem é nascido do Espírito, é Espírito, está sempre disponível para dar. Sempre está dando. Disponível não, está dando, porque é fonte. É isso que Jesus fala. Bem, amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, eu estou falando isso, não é só para dar a você água na boca, não. Eu quero que você fique com a sua boca encharcada, encharcada de desejo, de vontade de ter o Espírito Santo. Eu quero que você tenha fome, sede do Espírito Santo, porque se você priorizar o Espírito Santo, acima de tudo neste mundo, tudo, 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 Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe porque Deus a aceitou como oferta viva no seu altar, porque ela colocou o seu tudo, a sua vida inteira no altar. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos. E nesta sexta-feira nós começamos um trabalho especial contra a inveja em todas as igrejas universais do reino de Deus. nós teremos a corrente do descarrego. De manhã até a meia-noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você quiser se libertar, fique à vontade. Deus abençoe.